Olá, seja bem-vindo ao meu canal. E se você está nesse vídeo é porque com certeza você não aguenta mais aquela dor de ouvido chata e está procurando uma solução para isso. Um remédio que agora sim você vai conseguir trabalhar melhor, ficar no seu dia a dia melhor, dormir melhor, porque poxa, ter uma dor de vida de ouvido excessiva, isso com certeza atrapalha muito no seu sono, atrapalha muito no seu descanso. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar agora um medicamento muito, mas muito top. Criei muita gente no Brasil que está utilizando. Ele é recém-chegado aqui no mercado brasileiro e eu sei que ele vai te ajudar muito, tá bom? Vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo sobre ele. Então, galerinha, o remédio mais cobiçado e mais vendido é o Audio Prime, tá? Antes de eu fazer esse vídeo, eu reformulei, busquei todo tipo de remédio que poderia estar ajudando a galera quando essa questão de dores de ouvido e tal, esse tipo de comportamento. E ele é o melhor e o mais indicado e o mais vendido no Brasil, tá? Pode eliminar os zumbidos, ruídos, chiados nos ouvidos até nos casos mais graves. Pode acabar com dores de cabeça e desconforto nos ouvidos. Restauração completa do canal auditivo em poucos dias. Melhora a noite de sono imediatamente, como eu tinha falado, né? Em até 97%. Tem muita gente que sofre com isso aqui. Minha mãe mesmo já ficou um bom tempo sentindo dores no ouvido e ela para dormir era horrível, horrível, horrível. Então, elimina zumbidos com mais de 20 a 40 anos, das pessoas com mais de 20 a 40 anos. 100% natural e ele totalmente legalizado pela Anvisa, tá? Todos os selos de aprovação. Ele veio lá de fora, é uma fórmula americana, tá? Mas chegou aqui e a Anvisa, né? Deu o selo para ele e ele pode sim estar sendo comercializado totalmente natural. Vale muito a pena. Acaba com insônia, dor de cabeça e tal. Se o seu ouvido traz isso para você, tá bom? Ajuda em diversos e diversos outros assuntos também. Audição fraca, surdez, ele melhora bastante. Eu deixei o link do site oficial dele, que é esse site aqui. Ele só é vendido no seu site oficial. Não tente comprar ele em outro site de terceiro. Por quê? Você pode estar comprando algo falso. E, como a gente vê na internet, eu já vi bastante. Você, de pessoas comprar num site que não tem nada a ver. E não receber o produto em casa. E acabar piorando cada vez mais o que ela estava sentindo, tá bom? E perder o seu dinheiro, tá? Aqui o nosso canal, o nosso intuito é ajudar cada vez mais a você fazer compras boas e seguras. E comprar com o menor preço possível, tá bom? Conheça poderoso os benefícios dele. Como eu já tinha falado alguns lá, entendeu? Mas ele tem outros ainda. Limpa o ouvido de dentro pra fora, tá? Ele tira todo esse tipo de secreção que você tiver dentro do seu ouvido. Sem limite de idade, qualquer pessoa pode estar usando. Não causa alergia, tá? Contra indicações, como eu falei, ele é totalmente natural. Qualquer pessoa pode estar usando ele, tá? Alívio da dor imediatamente, tá? Acaba com dores de cabeça causadas por conta do ouvido. Aumento de energia a 3, tá? Ele é muito e muito bom mesmo. Se você está tendo dores de ouvido, está tendo zumbido, está tendo um mal estar que vem do seu próprio ouvido, né? Esse medicamento é totalmente indicado pra você, tá? Você vai estar usando ele. E ele também tem uma data específica que você pode estar usando ele durante... Se você não gostar. Aqui são casos de pessoas que já usaram ele e deram o seu depoimento. Sites que já falaram sobre ele também. E você tem até 7 dias, tá? Se caso você comprar, não se adaptar com o produto, médicos famosos falando sobre ele. Desculpa, 180 dias de garantia. Desculpa, perdão. Você tem até 180 dias de garantia. Se caso você não se adaptar com o remédio, você pode estar pedindo seu dinheiro de bolsa, seu reembolso total. E está devolvendo o remédio até onde você usou. Você não precisa pagar nada a mais. Você não precisa pagar nada além, tá bom? Não se adaptou com o remédio depois até 180 dias, que eu acho que ficou bem difícil isso. Ainda mais que ele é o remédio o mais indicado no Brasil. E o mais vendido sobre quando o assunto é dores de ouvido. Creio que você vai gostar bastante. Não tem como você... Eu creio, né? Que você não vai... Não tem como não se adaptar a ele, tá bom? Link do site oficial com frete grátis e todos os tipos de promoção que você pode estar tendo. Vou deixar aqui abaixo. Deixa um like nesse vídeo para nos ajudar aqui no YouTube, que a gente tem que estar trazendo conteúdos que possam, sim, te ajudar cada vez mais a gastar menos e comprar os melhores produtos possíveis. Espero poder ter te ajudado. Fique na paz e até mais. Tchau, tchau.